Chega a ser ridículo ver essas estratégias e o pior de tudo, o pessoal que está começando o marketing digital acreditando e fazendo elas. Então, meu, se você não quer cair nessa lábia com os gurus do Instagram aqui, eu vou dar essa dica para vocês aqui de três maiores bizarrices que ele falar para você sobre o seu Instagram. Beleza, bem-vindo a mais um vídeo, Jássio Matias aqui. Se você não me conhece, eu sou empreendedor digital e faço vendas online todos os dias sem sair da minha casa. Bom, é o seguinte, nesse vídeo aqui, eu até mudei um pouco o cenário aqui, estou no quarto aqui da minha mãe. Bom, é o seguinte, nesse vídeo aqui, eu quero te falar, porque assim, eu fico até puto, eu vou falar a verdade, com esses tipos de bizarrices que eu vejo falar sobre o Instagram, tá? Sobre aí, o seu Instagram vai crescer se você fizer isso, o seu Instagram vai crescer se você fizer aquilo. Cara, e nem eles mesmos fazem, então nesse vídeo eu quero que você aprenda pelo menos três delas, tá? Ou seja, quando você vê alguém falando, algum guru de Instagram falando aí, olha, faz isso que o seu Instagram vai crescer, você vai ganhar seguidores, não sei o que, não sei o que, vai fazer vendas. Cara, não levem isso a sério, e eu tô falando sério mesmo, porque aconteceu comigo, eu ouvi muitos deles, tentei demais, se eu tivesse gastado menos tempo do que eu tinha imaginado aí, eu tinha ganhado muito mais dinheiro nesse tempo que eu fiquei fazendo besteiras aí, fechou? Então assim, se você já gostou desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, curta, compartilha ele, que vai me ajudar muito aqui no canal do YouTube. E se, lógico, se você não me segue lá no Instagram e no Telegram, os links estão aqui embaixo na descrição, junto com o Fórmula Negócio Online, que é o curso que eu recomendo. Esse vídeo que tá top. A primeira é o seguinte, tá? Ó, eu deixei anotado aqui, então vamos com calma. É, seguir pessoas em comentários de seus concorrentes. Cara, isso aqui me deixa a pé da vida. Eu vou, eu vou colocar meu computador aqui pra você não atrapalhar aqui. Bom, é o seguinte, ó, por que que isso me deixa bravo, bravo mesmo? Porque assim, ele pede pra você simplesmente ir lá no Instagram do cara, né, do seu nicho concorrente, e falar assim, seguir todo mundo que segue ele. Uns mandam você seguir os que seguem ele. Outros mandam você ir nos comentários, né, da publicação dele, que bombou lá. E aí você vai lá e segue todo mundo que comentou. Cara, na teoria, parece muito boa essa estratégia. Porque tipo assim, as pessoas estão lá, estão segmentadas, você vai seguir elas, e aí no caso elas vão te seguir de volta, né, e tudo mais. Então se ela segue ele, se ela compra dele, vai comprar de você. Na prática isso não, quase não funciona, tá? Porque eu falo com propriedade. Por quê? Porque eu fiz isso em muitos Instagrams. Só não fiz no meu oficial que tá aqui embaixo, como eu falei pra vocês, porque eu já sabia que essa estratégia não dá certo. Mas os outros 3, 4, 5 Instagrams de nicho que eu tenho, como eu não tinha, né, as pessoas pra seguir e tudo mais, eu nem aparecia, nem apareço nesses Instagrams, o que que acontece? Eu peguei e fui mesmo. Então eu fui lá, meu, chato pra caramba. Primeiro que a minha primeira conta foi bloqueada, né, tomei um shadowbank falando isso. Aí beleza, passou duas semanas, foi bloqueado, beleza, não entendi direito. Depois eu fui pesquisar, saber que tem que ter um limite pra você seguir as pessoas, senão eles vão achar que você é um robô. Depois eu tentei de novo com outro Instagram e tudo mais. Aí eu fiquei sabendo que tinha que seguir 30, 40 pessoas no máximo no intervalo de uma hora. Cara, para pra pensar, isso é profissional mesmo? Tipo assim, será que isso realmente é profissional? Você vê os grandes players, você vê um Thiago Fonseca, um João Castanheiro, você vê um Alex Vargas. Agora eu vou sentar aqui e vou seguir 40 pessoas. Meu, não existe isso, não existe. Eles falam isso porque, tipo assim, só pra você ter uma estratégiazinha, cara. E outra coisa, eu testei, tá? Eu testei e a cada mil pessoas que eu seguia, tipo, 200, 150 me seguia. Quer dizer, quase ninguém. Isso é nem um porcento, sei lá quanto que é de taxa disso aí. Ou seja, as pessoas não te seguem de volta. Na teoria é muito prático. Cara, a gente seguiu você de volta porque ela gosta desse nicho. Não, tem gente que não gosta de te seguir qualquer um e você naquele momento é qualquer um. Então, tipo, essa estratégia é muito furada mesmo, cara. Você toma bloqueio, as pessoas te perguntam quem é você. E você mesmo tentando explicar se você não consegue porque ela tá acostumada com outra pessoa, não é com você. Então, assim, essa estratégia é muito furada. E prova disso é o seguinte, essas pessoas que falam pra você seguir pessoas no comentário de outros nichos concorrentes, vai no nicho dela, vai no Instagram dela, profissional, e vê se ela segue mais de mil pessoas. Se ela segue, por exemplo, vamos dizer que ela tem 40 mil seguidores, beleza, no Instagram dela, ela segue quantas pessoas? Com certeza ela não segue mais que 3, 2 mil pessoas. Por quê? Porque nem ela usa essa estratégia. Porque se ela seguisse essa estratégia, ela ia seguir 40 mil pessoas no nicho que ela trabalha e as 40 mil seguir de volta. Ou seja, ela ia ter 40 mil seguidores e ia seguir 40 mil pessoas. Aí sim, ou seja, você ia falar, poxa, ele fala essa estratégia, porém, ele usa essa estratégia. Mas não, ele não usa essa estratégia. Por quê? Porque é furada. Isso aí não é nada profissional. Quando você entra num perfil de Instagram e você vê que aquele cara tem 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, vamos colocar um blogueiro aí famoso e tudo mais, você olha e não segue 100 pessoas. Nessa hora você fala, poxa, as pessoas estão vindo até ele, as pessoas estão gostando do conteúdo dele, está agradando muito as pessoas, ele tem algo a dar. Tipo assim, nessa hora você já sente isso. Ele não é um cara chato que fica te seguindo, te mandando spam. Ou comentando suas coisas para poder, sabe, tipo um robozinho lá. Entendeu? Então, tipo assim, não segue esse tipo de pessoa, tá? Que falam isso e principalmente que seguem muitas pessoas, porque realmente elas não têm conteúdo. Então, quando você entra no Instagram, nem preciso te falar isso. Você vê, tipo, poxa, esse cara tem 40 mil seguidores, ele segue 40 mil pessoas e tem 15 mil. Pô, esse cara é um chatão. Esse cara pode ter certeza, o trabalho dele não é profissional. E esses caras que falam isso, com certeza, dá uma olhada no Instagram. Olha os top players aí do mercado do marketing digital e blogueiros famosos, e tira suas próprias conclusões, tá? Porque assim, é melhor você seguir, demorar para crescer um Instagram, mas com pessoas que gostam de você, que vão atrás de você, do que você ir atrás delas primeiro, tá? As pessoas precisam ir atrás de você. Na hora da venda, a mesma coisa. Você não pode ser um chatão. As pessoas têm que sentir a necessidade de ir atrás de você para comprar de você. Então, começa desde já de ser seguidor seu no seu Instagram. Então, esse tipo de estratégia de seguir pessoas nos comentários é a maior furada de todas no Instagram. Fique atento a isso aí. Uma outra besteira que eu ouço muito é falar que seu Instagram vai crescer rápido. Ou seja, que você vai montar um seu Instagram do zero e que daqui a um, dois meses você vai ter 40 mil seguidores, 50 mil seguidores. Isso não é verdade, tá? Você precisa ter muito trabalho. E qual é o trabalho que você vai ter? Você precisa postar pelo menos duas, três vezes no feed por dia, tá? Com conteúdo de consistência. Você precisa fazer os stories. Você precisa colocar hashtag nos stories, hashtag nos feeds. Você precisa usar o IGTV que é uma ferramenta nova no Instagram. Não é tão nova, né? Mas muito boa. Você precisa chamar atenção de alguma forma bem feito, ter um destaque, aqueles destaques no Instagram. Cara, você tem que fazer um Instagram bem profissional, com a bio profissional, com o link para poder mandar na bio para poder mandar pessoas para outras mídias, fazer uma transmídia. Quer dizer, existe muita estratégia. Tipo assim, é muita mentira eu chegar para você aqui agora e falar isso, sabe? Tipo assim, monta o seu Instagram e do nada você vai ter seguidores, sabe? Você tem que fazer um trabalho, você tem que fazer consistência, sabe? Tipo assim, sem ser chato, sem fazer esse tipo de coisa. Uma estratégia que eu vou, tipo assim, por exemplo, vou falar para vocês simples aqui, se você tiver um pouco de dinheiro, 50 reais, 100 reais, faz uma parceria, chama o Instagram sério e fala assim, olha, eu te dou 50 reais, por menos você vai fazer um anúncio aí falando do meu Instagram, você vai ganhar seus 200, 300 seguidores, eu não sei, e pronto, melhor do que ficar lá achando que o seu Instagram vai crescer sozinho. Então, se alguém falar para você que o seu Instagram o algoritmo do Instagram vai reconhecer e se você não se esforçar, cara, vai passar um, dois meses e vai ficar estagnado nos seus seguidores, tá? Então, mais uma dica para você. Uma outra mentira que eu vejo aqui é falar que comprar seguidores ajuda o Instagram a reconhecer o seu perfil. Ó, é o seguinte, se fosse tão fácil assim, todo mundo comprava seguidor, tá? Tipo assim, ia lá e comprava 100 mil seguidor e pronto. Será realmente que vale a pena no começo você já investir o seu dinheiro nesse tipo de coisa? Não, eu acho que não, porque você vai, essas pessoas não vão comprar de você, não é segmentado, depende nem é do Brasil, então assim, eu não recomendo, tá? Fazer, comprar seguidor porque você vai se auto, é, sabotar, vamos dizer assim. Então assim, quando você vê alguém falando, compra seguidor aí no começo e tal, porque é prova social, na teoria também funciona igual os comentários que eu falei na primeira, primeira dica, cara, mas na prática não é legal. E outra, esses seguidores vão acabar te seguindo se eles forem reais mesmo, por quê? Porque eles vão ver do nada um post e se eu falo não sei o que esse cara, ou seja, um robôzinho colocou ele lá para eu seguir você, aí ele vai lá e tira, então você vai ver que cai os seguidores conforme vai passando o tempo, fechou? Então, esse esquema de comprar seguidores não funciona, tá? Porque o Instagram vai conhecer e se você comprar um monte de uma vez só, aí sim vai ter problema, porque tipo assim, ele vai entender que você está usando uma máquina, alguma coisa que não é legal e aí ele pode até bloquear o seu Instagram, então, cara, presta muita atenção nisso. Então assim, galera, esse foi o vídeo de hoje para você ter entendido, foi só três dicas aí de coisas que, meu, você não pode ficar ouvindo, não pode ficar perdendo seu tempo fazendo essas estratégias furadas que os caras ficam falando tanto e os gurus aí de marketing digital ficam falando e não funciona, tá? Porque nem eles usam, então imagine você vai usar as que cresceram igual ao nível que você está hoje e tão grandes e aí você vai seguir eles e vai entender como é que eles cresceram de forma séria e profissional o Instagram deles, então, não fique ouvindo esses gurus não, porque você vai quebrar sua cabeça depois um dia e aí depois a responsabilidade vai ser toda a sua porque tem canais como o meu, como de outras pessoas que eu já vi aqui que dão essas dicas para você não estar nessa furada, fechou? E se você ainda é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, diz se você gostou aí, eu mudei um pouco aqui porque aqui na frente tem uma janela e a luz é um pouco mais forte, então aí tipo assim, vamos para mudar um pouco aí para vocês não ficarem enjoando ali na lousa, fechou? Então é o seguinte, se você ficou até agora nesse vídeo, se inscreva, curta, compartilha ele, já fez essas estratégias furadas aí que eu falei aqui nesse vídeo e também me segue no Instagram e no Telegram oficial, fechou? Tamo junto, valeu e até a próxima!